Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Evrardi, arte educadora de circo da Fábrica de Cultura da Brasilândia. Hoje eu vou propor para vocês uma aula para a gente olhar sobre um símbolo muito importante no circo. Vamos brincar de circo? Quando nós falamos de circo, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Fechem os olhos e pensem. Deixem essa imagem vir. Qual imagem veio? Quando a gente chega na Fábrica de Cultura, lá na recepção ou naquela escada que dá lá para a sala de circo, para o primeiro andar, quando a gente entra na sala de circo, nos deparamos com muitos equipamentos e objetos que possibilitam que a gente desenvolva muitas habilidades circenses e acrobáticas. Através das aulas e do convívio com os outros aprendizes e com o circo, trabalhamos imagens e símbolos que nos encantam e fazem o nosso imaginário nos levar a outros lugares. Convido vocês hoje para ir lá para dentro das suas memórias e da sua imaginação. Vamos ver algumas imagens de circo? Essas imagens que eu vou mostrar para vocês têm alguma coisa em comum. O que será que é? Aqui vemos o picadeiro dentro da lona de circo. O globo da morte com acrobacias em motos. O monociclo nos seus primórdios. Os arcos acrobáticos, equilíbrios de bola, malabarismo com monociclo, a lira, aparelho aéreo, arcos com animais e fogo, o larrope ou bambolê. O equilíbrio sobre bolas com animais e pessoas. Cartazes antigos com esses equilíbrios e equilíbrio com malabarismo. malabarismo com bolas, malabarismo com bolas, equilíbrio de bolas, bolas de acrílico, arcos e a roda cir. E aí, pessoal, descobriram? Essas imagens todas de circo têm algo em comum, um símbolo. Uma forma geométrica. Isso mesmo. O círculo. A palavra circo já traz a ideia de círculo. Na definição de circo no dicionário, a palavra círculo aparece com sinônimo. Definição e sinônimo. Além das palavras circular, recinto circular e espetáculo circense. É nesse lugar circular de espetáculo que a gente encontra muitos círculos. Na simbologia das formas, o círculo é associado ao ponto e ambos podem ser considerados como sinais supremos de perfeição, união e plenitude. O ponto simboliza o centro e a divindade. O círculo também é sinônimo de movimento, expansão e tempo, representando o céu, o firmamento e a ordem cósmica na astrologia. O círculo, como símbolo de movimento, é representado através da roda. E também, nas habitações dos povos nômades circenses, eles dispunham os seus acantamentos em forma de círculo protetor. O círculo representa a indatividade e os movimentos cíclicos dos planetas, representados nos horóscopos e nos zodíacos, a volta do sol. As mandalas orientais são símbolos mágicos e espirituais em forma de círculo. A arquitetura muçulmana e romana utilizavam o arco, que é uma secção do círculo e que simboliza o céu e o divino. O sol, o ouro e o fogo são também representações em círculo. O perfeito equilíbrio do ponto e do círculo pode ser representado também como um movimento de translação de um corpo ao redor de uma grande massa, como a Terra e os planetas ao redor do sol. Círculo, bolas, arcos e figuras circulares de diversos tamanhos e dimensões aparecem o tempo todo no círculo. Mas vocês sabem qual o menor círculo do circo? Talvez o menor em tamanho, mas o maior em significado e simbologia? Sim, ele mesmo, o nariz de palhaço. O nariz vermelho do palhaço é a menor máscara do mundo. Diz a lenda que o nariz vermelho nasceu de um artista de círculo que caiu do cavalo e deu com o nariz no chão. As pessoas acharam engraçado e o artista aproveitou a risada. Quanto à forma, o nariz de palhaço consiste em uma bola redonda, um círculo. O círculo remete a um ponto. Muitos palhaços pintam só um ponto vermelho como o nariz e pode ser considerado como sinal supremo de perfeição, união e plenitude. O centro que encontra motivo na própria existência. O nariz pode ser rosa, verde, laranja, mas só de imaginar o nariz de palhaço dessa cor dá um pouquinho de estranheza. Mas eu já fiz muito palhaço com tudo quanto é cor e formato. No entanto, se estruturou na imaginação de todos que o nariz do palhaço é vermelho. Na grande maioria das civilizações, em sua simbologia, o vermelho significa força, virilidade, feminilidade, dinamismo. É uma cor exaltante e até enervante. Impõe-se sem descrição. É uma cor essencialmente quente, transbordante de vida e de agitação. A cor vermelha no âmbito do nariz do palhaço poderia ser entendida através da frase O nariz do palhaço representa os olhos e os olhos representam a alma. Então, pode-se concluir que o nariz do palhaço é vermelho para chamar a atenção do público, por ser uma cor quente. Também pode indicar para qual direção o palhaço vira o rosto. Sendo assim, o palhaço nunca movimenta o olhar. Sempre move a cabeça inteira em direção ao que observa, o que por si só já consegue extrair risos. Eu vou propor para vocês agora um exercício que é muito comum nas oficinas de palhaços. Não, não é buscar um filtro muito legal de palhaço, tá bom? Vocês vão pegar na casa de vocês, procurar algum objeto redondo que você possa utilizar para ser um nariz de palhaço. Por exemplo, minha filha tem uma coleção de tampinhas. Então, eu peguei várias tampinhas de tamanhos diferentes. Essa tampinha, por exemplo, eu coloquei um algodãozinho dentro e daí, ó, eu consigo encaixar ela no meu nariz. Ok? Você pode também fazer um furinho de cada lado da tampinha, assim, colocar um elastiquinho. E quem tiver nariz de palhaço pode usar o nariz de palhaço. Quem não tem nariz de palhaço nem nada, pode usar tinta guache, tá bom? Vocês podem até pegar também um batom e, pum, pintar uma bolinha no nariz de vocês, tá bom? Normalmente, a gente faz esse exercício no palco, com uma plateia ou na sala de aula. E os próprios aprendizes são a plateia. Como todo mundo tá em casa, fique em casa. A gente vai ser o nosso próprio público. Ou seja, cada um vai fazer um pequeno vídeo de trinta segundos. Uma coisa super rapidinha. Que é, que consiste em vestir esta máscara. Essa pequena máscara. Você vai ficar de costas pro computador ou pro celular e vai vestir o seu nariz de palhaço. Ou pintar o seu nariz de palhaço. E virar de frente pra gente. E ficar simplesmente parado, sendo você mesmo, só que com o nariz de palhaço. Combinado? E aí, vamos experimentar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Nas artes da palhaçaria, quando você coloca a menor máscara do mundo, você se torna o maior artista do mundo. Espero que vocês tenham gostado, fico esperando o vídeo de vocês e fiquem em casa. Saudades, beijos!